Bom dia pessoal, mais um dia aqui Caminhos da Roça, mas diferenciado também. O vídeo da cozinha o pessoal gostou muito, né? Me pediram para fazer mais a casa, mas aí eu falei assim, não, vou escolher um lugar da casa para fazer, que foi um lugar muito especial que a gente fez, que era um lugar que ninguém dava nada por conta, de pequenininho, né? Que não era aproveitado, né? Então isso é uma dica, fica aí a dica, se você tem um espaço pequeno, que às vezes não dá para você aproveitar ele, você pode aproveitar ele fazendo um cômodo a mais na sua casa, né? Uma maneira que você vai utilizar, né? Com mais frequência. Isso aqui é uma porta, né? Que essa parte daqui, a minha casa era daqui para dentro, né? E isso aqui era um jardim de inverno que eu tinha aqui atrás. Quando que a claridade aqui era pouca, né? E as plantas não gostavam, ficavam praticamente no breu, então eu nunca tive uma planta tão bonita aqui atrás. E teve a necessidade de ter um quarto a mais na casa, né? Milena arrumou um namorado que mora em outra cidade, quando ele chegava tinha que acomodar na sala. Às vezes chegava uma visita também, não tinha espaço para dormir. A gente programou e fizemos esse quartinho aqui. Eu acho que ficou o quartinho mais fofinho da casa, vou falar assim, mais delicadinho, bem bonitinho, bem de reciclagem, que é o nosso ritmo de reaproveitar as coisas, né? E a gente fez esse quarto aqui. Seja bem-vindo ao meu quartinho de visita. A cama, como sempre, uma cama que a minha mãe me deu, uma cama antiga, né? No caso, a gente fez algumas unções em metal, porque ela era... faltava pedaço, né? Aí a gente reaproveitou o pé de uma cama, a cabeceira de outra, e a gente fez essa cama aqui, ó. No caso, eu pintei ela tipo uma falsa pátina, né? Eu acho que fica muito bonitinho esse aço azul. E aqui, pessoal, se vocês repararem o design do telhado, porque aqui era uma escada, né? A escada que sobe para a casa da minha irmã, né? Então, a gente aproveitou a escada, forrou com PVC, né? E a gente fez o telhado em cima, e a gente colocou aquela telha translúcida num pedaço, né? Tipo uma clarabóia, né? Uma clarabóia só para luminosidade, né? E a gente colocou um vidro aqui, né? Protegido. E quando é de manhã, certas horas do dia, que o sol bate aqui no quartinho de visita, fica tão clarinho que fica lindo, lindo, lindo. Pra esse lado aqui, ó, se vocês olharam direitinho, é um vitrô muito antigo, que a gente comprou no ferro velho. Tanto que os vidros que quebraram, ó, a gente não conseguiu substituir por mesmo, porque não tem mais esse tipo de vidro aqui, né? A gente abre a janelinha, ó, caridade que entra, fica parecendo aquelas casinhas de gnomo. Eu gosto dessa ideia, assim, dessa pegada de coisinhas antigas, de coisinhas de desenho animado, né? Esse criado aqui também, era o criado que a mãe deu pra gente, né? Criado bem antigo, e eu fiz a mesma pintura pra combinar com a cama, né? Pra não fugir, né? Do ambiente só. Essa aqui também, ó, é uma peça muito antiga, ó. É uma bajuzinha, né? De louça, que ela é linda, 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 linda. Quando acende a lâmpada de noite, fica muito bonitinha a luminosidade, né? Os quadrinhos, a minha anjinha, né? Eu gosto dessas peças barrocas, né? Essas peças pintadas à mão. Sempre que a gente vai em feira, a gente tem uma artesã que faz esse tipo de trabalho. Os quadrinhos também, esses aqui já não foi a gente que imprimiu, não. Esse a gente comprou, né? A gravura, e o Euris fez a parte de baguete de metal, né? E coloquei o vidro, que é pra não estragar, né? Porque, ó, que lindeza que ficou no quarto. Esse aqui, gente, eu gosto muito de fazer. Eu aproveito janelas, que às vezes eu não vou usar em alguma parte como janela. Eu gosto de aproveitar elas como espelho, que eu acho que esse quarto aqui, bem retrô, combinava um espelho desse jeito aqui, que ficou muito lindo. Esse armário aqui, gente, que às vezes as pessoas jogam as coisas fora. Esse armário aqui... Espera, vai. Esse armário aqui, pessoal, que às vezes as pessoas pensam assim, Ah, eu tô com um guarda-roupa velho e não vou usar. Esse aqui, eu sou um armário de MDF, que a vizinha jogou fora essas partes, ó. Tu tá vendo? Todas as partes diferenciadas. O Euris pegou, fez a unção, fez esse tipo, esse caixote aqui, né? Que é um armário pra guardar a roupa, guardar as coisas, né? Aqui, os pezinhos, né? Daquela estante torneada que eu falei, que eu aproveitei os pezinhos dela toda, né? Pra tirar do chão, que na hora da limpeza também fica mais fácil. E dá aquele visual romântico, né? Aquele visual bonito. Esse lado aqui, ó, essa cadeira foi o Euris que fez, né? E a gente estofou em casa mesmo. E o bom da gente saber fazer as coisas, que se você enjoar, né? Você mesmo vai, troca o estofado dela, né? Ficou um quarto simples, um quarto pequeno, mas um ambiente que já teve, ó. Eu já tive jardim aqui. Outra vez eu comprei umas angola. Aí eu acabei com jardim, coloquei elas aqui. Coloquei uma tela ali pra criá-las aqui até ficar grandinha pra levar pro sítio. Então essa parte aqui já foi de um tudo. Agora o final dela é esse quartinho aconchegante pra visita. E eu gostaria de mostrar também a parte de fora daquela janela que ficou muito linda. Vamos lá pra gente ver? Olha aqui, pessoal. Que gracinha que ficou. Por ela ser mais baixinha, ela ficou bem próxima, né? Ó, ficou bom. E aqui eu abro o basquilhante. Olha que gracinha que ficou. A gente aproveitou que eu já tenho de boi aqui, né? Às vezes a de boi vem colando aqui, pregando, se agarrando. E dá a volta aqui. A ideia das pedrinhas que eu fiz em volta da casa toda, que é mais resistente pra infiltração. E olha que gracinha que ficou o quartinho pro lado de fora. Eu vou tentar achar no meu arquivo pessoal algumas fotos daqui como era antes. Porque aqui tudo que a gente faz, a gente filma pra ver o antes e depois. É aquela coisa que a gente tem de ver a mudança do ambiente, né? E se eu achar, eu vou colocar as fotos da gente fazendo aqui, de como isso aqui era. Pra vocês verem a diferença que ficou. E como que pequeno espaço, você reaproveitando, você tem mais um cômodo na sua casa. Uma visita que vai chegar, que às vezes vai ficar mal acomodada dormindo na sala, né? E é isso aí, gente. Caminhos da Roça, a gente aproveita todos os espaços que a gente tem na casa da gente, né? E em qualquer lugar que a gente tá morando ou trabalhando. Se inscreve no canal, deixa os seus likes, né? Compartilha nas suas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado do quarto, né? E da ideia de aproveitar pequenos espaços. Porque eu tenho certeza que vocês vão fazer muita coisa em pequenos espaços aí na sua casa. Fiquem com Deus. Um obrigado a todos, né? Ô pessoal, meu abraço hoje vai pra Sônia Goulart, né? São José da Lapa, Minas Gerais. Minas Gerais, rota mineira escrita. Um abraço, Sônia. Fica com Deus, tá? Tenha uma boa semana. Maria Madalena, de Palmeló, Goiás. Goiás também, a gente tem bastante escrita. Obrigado, Maria. Obrigado, Goiás, de nos assistir. Fique com Deus, tá, Maria? Um abraço. E também pra Ana Rita Benevenuti, de Rio Preto, São Paulo. Olha como é que a gente tá indo longe, gente. Se Deus quiser, a gente tá conseguindo ir na casa de todos vocês. Um abraço, Ana Rita. Deus abençoa você, Deus abençoa a família de vocês. E a todos vocês, uma boa semana, tá? Fique com Deus, né? Um grande abraço e rumo a 50 mil inscritos. Espero que vocês tenham gostado. E a todos vocês, um abraço e 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 um abraço.